Eu queria dizer que é muito, muito, muito emocionante estar aqui Realizando um sonho Realizando um sonho de estar aqui, bicho Tocando na festa do meu time, negão Você é maluco? Sobe no passeio! Agora eu falo pra você! Volta a festa, volta a festa, volta a festa Bussurunga tá aí Bairro da Paz tá aí Boca do Rio tá aí São Caetano tá aí Liberdade tá aí São Gonçalo tá aí Narandiba tá aí Pau da Lima tá aí A favela inteira tá aí Tá aí Tá na pista Tá na pista Sobe, Cameras Vai do canso Feliza Cante Sobe o passeio! A perna na pista Tá na pista E aí Só a galera Quem é que? Quem é que? Quem é que? Diz aí Quem é que? Tá na pista E pula, e pula Eu só mais quem conheço, só mais quem conheço Com o Camero Toque Com o Camero Toque Deus abençoe a sua mão Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vê quem é, quem é, quem é, quem é, quem é O Camero Fazenda, conta Fala pra você A camporta aí O Buquerão tá aí Segura a onda, segura a onda aí Segura a onda aí Ele é, quem é, ele é, quem é Segura a onda aí A, P, C, J, Quince O Balé do Futuro Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Grupo de escravas Mas o Gabriel Precisa Constantine Jadiquel Cassiano Boca Didi Bateia A, P, C, J, T, 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 T O que é isso?